E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Nevoa Frontal Field Tested. Pra participar do sorteio, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta alguma ideia de vídeo e deixe seu trade link do lado, se você quiser. Vai facilitar a minha vida pra enviar o prêmio se você deixar o seu trade link. Demorou? Boa sorte a todos, aqui uma semana sai o resultado. É nóis! Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net. Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora, link na descrição. Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece. Eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim aqui abrir 15 cápsulas que podem vir o Crown Foil. É a cápsula de adesivos 2. Manos, cada cápsula dessa custa cerca de 25 reais, mais 3 reais e 80 centavos, mais 4 reais. Então, mais ou menos 29 reais pra abrir cada cápsula. E eu vou abrir 15 aqui no CSGO com vocês. Além disso, eu vou abrir algumas caixas aqui no CSGO.net também, pra gente dar aquela aprofitada em dois lugares, né? Ganhar o Crown Foil lá na Valve e ganhar alguma skinzinha bem nice aqui no CS, como por exemplo, essa faca que eu vou ganhar agora. Se liga, vai vir uma... Baioneta Tiger Tooth. Nossa, fica vendo. Hum, não veio uma Baioneta Tiger Tooth, mas veio uma Falcon Life Slaughter. De 128 dólares. Profitamos. E se você quiser depositar aqui no CSGO.net, como de costume, usei o cupom SAULO24, meu novo cupom promocional. Sem piadinhas, editor, por favor, sem piadinhas. SAULO24, um cupom sério que te dá 25% de bônus. Você clica aqui em recarga de saldo e pode adicionar dinheiro com cartão de crédito, skin, bitcoin, aí vai do seu gosto. Lembrando que cada cupom que você usar é uma chance de ganhar a Baioneta Doppler de 1.100 reais esse mês. Todos os meses tem sorteios para as pessoas que usam os meus cupons. Você pode usar desde o cupom SAULO, SAULO1, SAULO2, até o SAULO24. São vários cupons mesmo. Aí você manda a print de que você usou o cupom lá no formulário. Você manda a print aqui com o seu nome, tudo certinho, mostrando que o cupom já foi usado. Como, por exemplo, aqui ó, o código promocional já foi usado. Só que aí, se você quiser usar o SAULO24, você vai ter que depositar. E se você usar uma vez o meu cupom, você pode participar de todos os sorteios até o final do ano. E ó, só sorteio, ó, next level, my friend. Então vamos lá, mano. Já que eu abri uma caixa de faca, vamos abrir mais uma caixa de faca aqui, mano. Aí a gente vai lá no CS e abrir aquelas cápsulas que podem vir um crown foil. Pra quem não sabe, o crown foil... Tá gravando? Tá gravando. O crown foil, ele tá valendo mil reais. Então se vier um crown foil já, ó, aproveitamos demais. Se liga, vou mostrar pra vocês. Eu tenho crown foil. O crown foil é esse adesivo aqui. Opa, deixa eu achar. Cadê o crown foil, desgraça? Aqui. Vou mostrar pra vocês quanto que ele tá valendo, ó. Vender no mercado. Ele está valendo simplesmente mil e sete reais. Ele tava valendo menos antes, mas agora deu, ó, uma valorizada. Simbora, então, mano, primeira cápsula e torcer pra vir o crown foil. Vamos lá, crown foil. Não, não foi muito bom. Primeira cápsula, perdemos um dinheirinho. Padrão, né? Padrão. Banana. Vamos lá, mais uma, mais uma. Bosch. O Bosch é legal, mano. Mostrar pra vocês. Eu acho que é o Bosch que tá caro, mano. Eu acho que é o Bosch. Tomara que seja. Não, não é o Bosch. Vou mostrar pra vocês um adesivo que eu não sabia que tava tão caro assim, mano. Eu não sei porquê, mas tá muito caro. Se liga, não é o Bosch. É o Bish. Não, não é o Bish. Será que é o Bish? Não, não era o Bish. Era o Bosch, será? Eu tô falando igual um retardado. É o Bosch, Bosch. 32, 40... Não, eu acho que é o Bish, então. Bish. Não, não é o Bish também, mano. Tinha um adesivo, mano, que tava valendo 70 reais. Eu não tô ficando louco, não. Eu não sei qual que era. Eu acho que era o Bosch mesmo, que eu lembro que foi vendido por 70 conto, mano. Ah, agora eu não tô lembrado. Deve ter sido oferta por 70 reais. Eu tô na dica. Vamos lá, continuando, continuando. Só sei que 40 reais tá bom o preço também. 35 reais compensa a cápsula e a chave dela. Então pode vir o Bosch, pode vir o Bish, pode vir o Bish. Pode vir qualquer um desses. Vamos lá. Pode vir o Crown Foyle também. Pode vir, pode vir o Crown Foyle. Tá aprovado. Pode vir pro Saulão. Agora! Bish. Ok, ok. Vamos. Mais um minha. Vamos abrir mais duas. Aí a gente abre mais um pouquinho de caixa lá no CSGonet. Depois a gente abre o resto aqui. Esse adesivo não é bom, não. Esse adesivo não é muito bom, não. Aí, Saulão, o que você vai fazer com todos esses adesivos? Eu vou guardar. Eu vou mandar pra minha conta secundária. Eu vou guardar esses adesivos até eles valorizarem mais ainda. Ahn... Mais um minha? Mas vamos, mas vamos. Mais um minha, mais um minha. Pra vir o Crown Foyle agora. Agora, Crown Foyle. Muito obrigado. É, good look. Obrigado, obrigado. Good look, good look. Mais uma caixa de faca aqui no CSGonet. Vamos. Tomara que venha uma faca muito top, mano. É, não foi muito top, não. Mais uma. Vai, eu confio. Butterfly, butterfly, butterfly. Compensou. Ela compensa. Ela é uns 154 dólares. Aí. Contrato foi. Meu Deus, o que eu fiz, mano? Meu Deus, o que eu fiz, mano? Eu não pensei na hora de fazer isso. Eu só pensei depois que eu já tinha feito, viado. Vamos ter que recuperar esse dinheiro. Vamos ter que recuperar esse dinheiro de alguma forma. Flip freehand. Ok. Ela não é ruim. Ela é boa. 124. Tamo com 160. Mano, a gente vai ter que recuperar esses 100 dólares que a gente perdeu. Vamos lá. Nossa, se para aqui, hein? Ó, deu bom. Porque a Icarus Foyle vale 50 dólares. 86. A gente gastou 96. Perdemos 10 dólares. Vamos lá. Mais 10. Mano, se vier uma butterfly fade, tamo safe. Não veio a butterfly fade. Vamos fazer um contrato com isso. Deu um total de 89 dólares. Se a gente que Deus quiser. 138. Valeu. Tamo com 200 dólares. Já tamo recuperante. Já tamo recuperante, my friend. Vamos lá. Vamos abrir duas magics. RIP. Tamo com 113 dólares. 113. Dá pra gente abrir 5 Alan Musk. E depois mais 5 da minha e fazer um contrato com as 10 skins que vier. Fechou. Pode ser. Não deu muito bom. A gente vem aqui e abre 5 minha. E já vai direto aqui pra ver o que veio. 150 dólares o contrato. Até solucei, mano. 150 dólares o contrato e... Só tem essa faca no site? É a única faca que tem nessa desgraça? É? Deve ser. Porque só vem ela. Vamos lá. Mais 10. Mais 10. Blaze. Pô. Blaze. Faca. Que? Mano, veio uma faca. Veio uma Blaze. Veio uma Neonor. Totalizando 324 dólares. Mano, a gente recuperou tudo com essas 10 aberturas da minha caixa. Recuperamos simplesmente tudo. Vamos fazer um contrato? Só que só com as coisas piorezinhas. Não vamos colocar as tops, não. 50 dólares o contrato. Que? Come back is real, my friend. 450 dólares temos no inventário nesse exato momento, my friend. 450. Calma aí. Vamos tentar recuperar os 500, mano. Não, aqui não dá pra abrir só um. Pô, tá na dívida. Vamos abrir caixa minha. Ah, mano, a minha caixa é muito boa. Minha caixa é muito boa. Você tá maluco? Quando é pra dar bom, dá bom, né? Mas quando dá ruim também é um fiasco. Vamos lá. Não, aí, ó. Tá vendo? Quando dá ruim, bagulho cobra mesmo. Buluzinho. Tem uma skinzinha de 100 dólares, pessoal. 100 dólares. Neonor, 50 dólares. Mano, se passasse pra Dragon Lore, hein? 50 dólares. Ok. A gente vai vender e abrir mais 5. Imperatriz, ok. Vamos fazer um contrato com essas skins aqui. 62 dólares no contrato. Vamos lá. Luvinha de novo. God. Recuperamos o dinheiro. Começamos com 500. Estamos com 531. Vamos deixar esse dinheiro guardado e vamos lá dentro do CS tentar o Crown Foil. Tentar ganhar o Crown Foil. Bora. Deixa eu finalizar aqui com a grana. Eu não sei se eu vou tirar aquelas skins. Eu acho que a Gucci... A Gucci Autotronic eu vou tirar pra mim. A Gucci Autotronic é a minha skin que eu tô querendo. É, deu ruim. Deixa eu vender. E vamos lá. Vamos voltar aqui pro CS. Terminar de abrir as cápsulas. Ainda temos 2, 4, 6, 7 cápsulas pra abrir. Sim, bora. Crown Foil. Eu confio. Eu confio, Crown Foil. Banana. Vamos lá. Crown Foil. Crown Foil. Bora. Welcome to the Clutch não é ruim não. Não, é legal. Crown Foil. Crown Foil. Hum, esse aí é muito ruim. É muito ruim. O código da bomba. Pelo amor de Deus. Crown Foil. Eu acredito, eu acredito. Eu acredito, vai. Por favor. Por favor. Welcome to the Clutch não é ruim não. 2 cápsulas. Good loot. E por último, mano. Se vier o Crown Foil na última cápsula, mano. Boa. Nossa, passou ele, mano. Passou o meu sonho. Bocha. Bocha é legal. Vamos ver então quanto que a gente conseguiu. Vamos fechar o jogo. A gente vem aqui na Steam, ó. Steam. E a gente vai ver quanto que a gente conseguiu em adesivos agora. A gente gastou mais ou menos 30 vezes 15. Quanto que dá a calculadora? 30. Não, vamos colocar o preço certo. Vai. 28 e 50. Não. 28 e 80 vezes 15. A gente gastou 432. Só que a gente vendeu uma faca, né? Eu vendi no carro. A gente não. Eu vendia uma faca. Então foi mais 15% em cima disso. Eu gastei cerca de 500 reais. Eu gastei cerca de 500 reais. Vamos ver quanto que a gente conseguiu recuperar. Vamos colocar aqui. Vender múltiplos itens. Eu acho que eu perdi uma grana, viu? Olhando por cima aqui eu perdi uma grana. Vender 15 itens. Vamos esperar fazer o cálculo do valor de todos os adesivos aqui. E aqui em cima vai aparecer quanto que a gente ganhou. Só um segundo. Espera carregar. No total, com a venda de todos esses adesivos, eu sairia com 170 reais. Vendendo na Steam, tirando a comissão da Steam, eu sairia com 150 reais. Então tivemos um prejuízo aí de cerca de 350 contos. Mano, o bagulho é bruto. O bagulho é bruto. Eu tô meio sem sorte na Steam esses tempos, viu? Eu vou solicitar essa Gucci Knife autotrônica que eu acho ela uma belezinha. Olha, o cara ganhou uma caramba. Bitcoin são web, hein? E agora eu não sei se eu vendo ou se eu tento fazer um contrato com essas skins. Fazer o seguinte. Mano, pode vir uma skin de 1688 dólares. Ah, mano. Quer saber de uma coisa? Eu já tô fudido, vai. Nossa, mano. Graças a Deus que não deu pra fazer. Eu achei que... Eu já tava achando que... Nossa, eu cliquei em alguém aqui que parecia que o cara tinha ganhado até Dragon Lore no bagulho. Deixa eu ver, cadê? Aqui, mano, o cara ganhou Dragon Lore na caixa win. Nem ferrando, mano. Deixa eu vender tudo aqui. 400 dólares. Eu não quero essas luvas e tal. 423 dólares. Vamos abrir uma caixa de luva. Mano, imagina só vem a M4 Hall. Nossa, aí eu estouro. No meio de duas, 130 dólares. Perdemos bastante grana. Estamos com 325 ainda. Tranquilo, tranquilo. Vamos abrir uma faquinha. Hum, passa pra cá, passa pra cá. Eu quero bastante essa. Ai, tranquilo, tranquilo. Mais uma minha. Caramba. E agora uma Magic de 61 dólares. Ou podia vir uma Butterfly Fade. Nunca ganhei. Na verdade, eu já ganhei uma vez ela. Eu tentei tirar, não tava disponível. Vendi porque eu sou idiota. Fire Serpent. Quantos dólares? 139. Ela veio veterana de guerra. E veterana de guerra a gente não quer, não. A gente não quer uma Fire Serpent veterana de guerra. Vamos abrir aqui. E dependendo do que vier, a gente faz um contrato com tudo isso que a gente ganhou, mano. É. Vai ser o jeito. E foi. Eu achei que ia dar erro de novo, mano. Mano, contra... Eu tô com azar. Eu tô com um azar de outro mundo hoje. Ó, chegou a nossa Gucci. Ela veio testada em campo no valor de 535 dólares. Perfeito. Dólares não, reais, desculpa. A gente aceita ela aqui. E pimba, está no nosso inventário. 160. Ó, ganhamos bastante agora, hein. Opa, ganhamos bastante grana. Ganhamos. Vamos abrir 5. 4, no caso. Hum, agora deu ruim. Vender tudo e abrir duas. Ih, foi no modo rápido, mano. Metei um contratão com umas coisas ruinsinhas. 64 dólares no contrato. Deu bom. Se eu for meter mais um contrato. 250 dólares no contrato, vai. Vai, filhão. Deu ruim. Deixa eu só dar uma olhada, mano. Pode ser que essa faca venha veterana de guerra. E se ela vier veterana de guerra com float muito alto, pode valer muito a pena. Deixa eu ver aqui. Fio de teste. É, ela vai vir provavelmente fio de teste. M9, baioneta, blue steel. Se vai ser igual a esse teste. Deixa eu dar uma olhada. 150 dólares. Ela... É. Pode vir battle scared ou well worn. Será que eu devo tirar essa faca, mano? E tentar a sorte? É. Vou pegar essa faca também. Pelo menos eu recuperei um pouco do dinheiro. O site me deu esses 500 dólares. O que vier se eu posso tirar pra mim, né? Então eu acabei, querendo ou não, perdendo dinheiro. Só que tem a questão que eu gastei o meu dinheiro pra abrir as cápsulas lá. Então pelo menos eu recuperei o que eu gastei do meu bolso lá. Que foi as cápsulas. Que a gente perdeu bastante dinheiro. Aqui do site a gente tirou 250 dólares mais ou menos. Já tá safe. Tá legal. Tá legal. Tamo com 420, 420 dólares. Dá pra abrir essa Ryan Cage. Só que se aquela blue steel vier veterana de guerra com float muito alto, arrasamos, mano. Porque ela tem um overpay absurdo. Nossa, podia passar pra frente. 4, 2, 9, 9. Dá pra abrir uma C. Ainda não chegou. 5, 28. Vamos tentar aqui. Eu devia vir uma Imperatriz de 130 dólares, né? Humilde. Mano, se vier de 130 dólares... Mano. Caralho, viado. Parecia predict total, mano. Predict total, viado. E é legítimo. Eu juro pela morte de tudo. Eu não posso jurar pela morte que não é legal fazer isso. Mas, mano, você é louco. 115 dólares. Tá maluco, mano. Vamos abrir 5 Squid Award. E torcer pra vir uma Desert Eagle Blaze. Ou outra Imperatriz dessa. É, não foi o caso. Vendi tudo. Estamos com 73 dólares ainda. Vamos abrir uma caixa de faca aqui. A mais baratinha. Caramba. Predict total, hein, mano. Predict total. Hum, agora não sei se valeu muito, não. Pode valer 120 dólares essa K, mano. Tá lá. 128 dólares. Temos mais uma chance de ter uma caixa de faca. Ô, mano. De 5 dólares, a gente foi pra 120. É muito, muita cagada isso. Vou vender essa Freehand. Deve dar pra abrir mais uma. Vamos. Passou. Essa Blue Steel vale quanto, mano? 134. Valeu. Vamos lá. Enquanto isso, vamos ver se chegou. Chegou a nossa, opa, testada em campo. Não é nem veterana de guerra e nem well-worn. Eu acho que, mano, ela vale mais do que 150... É, cento... Quanto é? Nossa, agora eu me ferrei total. Quanto que a gente, entre aspas, pagou nela? 153. Quanto que dá a calculadora? 800 dividido por 4. 200. Ela vale 200 dólares, essa faca. Essa aqui. Olha, o cara acabou de ganhar uma autotrônica na minha caixa, mano. Fominha, gamer. Acabou de ganhar uma autotrônica na minha caixa. Galera, se vocês abrirem a minha caixa e tiverem profite, vai mandando no Instagram, no Twitter, que eu vou mandando um salve pra geral, compartilhando pra galera ver e tudo mais. Ó, umas imóveis, vamos meter um contratão. 102 dólares as imóveis. Foi? 120 dólares. Hum, legal. Fazer o seguinte, mano. Vamos meter o louco. Uou! Perdi. Tenho certeza. Certeza, pessoal. É, voltou. Ela voltou. 143 dólares. Mano, se eu tirar ela... Calculador, deixa eu dar um... Deixa eu fazer um cálculo básico. 100 mais 150 mais 150. 400. A gente recupera pelo menos um pouco da grana, mano. A gente recupera um pouco da grana que a gente perdeu aqui no site. Hoje a gente pode tentar mais dinheiro, mano. E eu tô bem indeciso. Tô bem sincero. Vem aqui, não quero nem ver o que veio, mano. Vai pro contrato, vai pro contrato. Uou, uou! Vou pegar. Mano, então a gente recuperou toda a grana. Mesmo fazendo essas loucuras, metendo louco pra caramba, a gente fez um contrato de... 278, pegamos uma carambite de 234. Só que essa carambite tem o potencial de vir em Blue Jam. E se ela vier Blue Jam, a gente tá falando de milhares, milhares, milhares de dólares. Então, mano, gostei, gostei das coisas que a gente ganhou hoje. Ganhou uma M9 Blue Steel, uma carambite Casey Hardened e uma Gucci Autotronica. Eu já peguei pra mim a Gucci, a M9 e agora eu vou pegar a carambite. Só esperar chegar que eu mostro pra vocês. Mano, eu tô com muita sorte hoje. Graças a Deus, pelo menos um site. Hoje eu não saio ripado daqui, ufa. Imagina se para na blerra. Agora eu me ferrei. Agora eu me ferrei grandão. 13, 19, eu vou pegar mais uma. Nossa. Nossa, nem fuder. Meu Deus. Mano, quando eu acho que acabou, eu fui de 50 centavos pra 120 dólares. Nem ferrando. 120. Profitamos mais 120 aqui, mano. Estamos com 160 dólares, mano. Leonor. Frontside, frontside, frontside. 157. Ai, meu Deus. Mano, eu vou pegar uma AK pra vocês então, mano. Eu vou pegar essa AK frontside mist pra sortear pra vocês nesse vídeo, fechou? E o resto aqui, vou meter o louco, foda-se. Ah, vamos aqui pro contrato. 150 dólares no contrato. Deu caca. 100 dólares no contrato. Hum, legal. Vou pegar até... Caramba. Eu tô pegando muito skin nesse vídeo, mano. Que profitaço foi esse? Eu tô ganhando muita grana. Não tem como. Chegou a Vakaguchi. E chegou também a Karambit. Tá faltando agora só a K de vocês. Que eu vou sortear pra vocês exclusiva nesse vídeo, porque eu tô profitando muito. Eu não ia sortear nada exclusiva nesse vídeo não, porque eu repei. Na Valve, né? Eu ganhei muito pouco. Mas no CSGO.net eu tô mitando. Eu estou simplesmente mitando. A Karambit veio o quê? Testar em campo. Essa aqui veio Factor New e essa aqui veio testar em campo também. Até o momento, o que chegou pra gente foi... Vamos fazer um cálculo básico aqui. 535 mais 780 mais 548 mais 1306. 3.169 reais em dólar. 822 dólares. A gente começou com 500. A gente profitou 322 dólares até o momento. E ainda tem 27 dólares aqui, mano. Ah, moleque. Mano do céu. Ó, uma nova notificação de troca. Chegou a casinha de vocês. Confirmar a trade aqui. Pra participar do sorteio da SACA no vídeo de hoje, dá o likezão aí no vídeo. Se inscreve no canal, comenta alguma ideia de vídeo e o seu trade link do lado. O trade link do lado é opcional. Mas eu prefiro que você coloque o trade link do lado pra facilitar a minha vida, ok? Um beijão pra você. Então, manos. 5 novos itens no inventário. Primeiro. Nossa, eu nem lembrava que eu tinha ganhado essa autotrônica. Olha só que faca linda. Olha só que faca linda. Segundo. Uh, linda também. Será que agora é a Karambit, mano? Não. Uh, agora é a Karambit, mano. Muito azul. Muito azul, por favor. Não vi ainda. Eu não vi ainda. Ué, mais ou menos. Mais ou menos. Bastante bluzinho até. Olha. Float 019 pra uma Field Tested. Tá com um float impecável. E, mano, tá com bastante azul até. Tá com bastante azul. E desse lado tem pouco azul. Mano, olha esse anel. Olha o anel full blue, mano. Que bonito isso. Olha só, full blue. Uma vez eu vi uma Karambit. Blue Jam com um anel full blue. Era insano. Olha só como que tá lindo, mano. Sensacional. E a AK do sorteio, mano. Pra participar do sorteio dessa AK, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta alguma ideia de vídeo e o seu trade link do lado opcionalmente. Mano, agora vamos ver lá dentro do jogo essas faquinhas maravilhosas. Olha só, mano. Mano, primeiramente a M9 Blue Steel. Olha só que faca linda, mano. E ela combinou demais com essa minha luvinha. Bem show de bola mesmo. Curti. Deixei nos comentários o que você achou dela. Agora a Gucci autotrônica. Olha só que faca bonita também. Eu acho essa uma das únicas Guccis incríveis no jogo. E ela não é tão cara. Ela é 500 e poucos reais, né? Tipo, é uma faca que eu usaria sem problemas. Que é bem mais barata que as outras facas que eu acho topzera, tá ligado? Mano, eu acho ela insana. Deixei nos comentários também o que você acha da Gucci autotrônica. Agora a Gucci gama doppler. Mano, vou ser sincero com vocês. Ela podia ter vindo muito melhor. Ela não veio muito verde. Ela veio bem escurona. Ao meu ver, não é muito top. Porém, é uma Gucci gama doppler do mesmo jeito. Deixei nos comentários também o que vocês acharam dessa faquinha. E pra finalizar, a Karambit Casey Harned com uma quantidade de azul interessante no backside. No frontside tem uma parada interessante, que é esse anel full blue. É bem interessante mesmo. Dá um charme legal pra faca. Sendo que o anel é full blue e a faca em si e o restante da faca é quase uma gold gem. Ficou bem pouquinho de azul ali perto da lâmina. Já esse lado tem bastante azul. Tá bem nice. Ah, e eu não podia deixar de mostrar a AK-47 de vocês. Pra participar do sorteio dessa AK, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Comenta alguma ideia de vídeo, seu trade link do lado. Que você concorre a essa AK-47 névoa frontal no vídeo de hoje. Explosivo pra galera do vídeo de hoje, demorou? Então, ó, participa. Bem fácil. Então, manos, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e... Fui! Tamo junto, mans!